Pai, te agradecemos por ajuntar os seus filhos neste lugar para estudar a sua palavra. Pai, te pedimos que nos encha com seu Espírito Santo para que os nossos pensamentos e mentes sejam conformados às suas intenções de vontade. Assim que nos deu os dez mandamentos, agora vamos aprender o sexto mandamento que diz, não matarás. Pai, oramos que possa escrever estas palavras nas tábuas dos nossos corações, assim como o Senhor a escreveu no ano 1446 a.C. para os israelitas, para que possamos verdadeiramente nos lembrar das palavras todos os dias da nossa vida, para que se tornem sinais e preceitos em cada passo da nossa vida. Entregamos este tempo a si, Senhor, e oramos tudo isso em nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos no estudo de hoje. Vamos começar com o sexto mandamento hoje. Não acho que podemos concluir este estudo hoje. Vamos dar continuidade na próxima vez. Os dez mandamentos são uma necessidade absoluta para que nós como cristãos possamos gozar de uma vida abençoada e feliz neste mundo. Especialmente a partir do quinto até décimo mandamento, são acerca de nossos relacionamentos um para o trem. Já falamos que o mais difícil nas nossas vidas é relacionarmos um com o outro. Bons relacionamentos podem nos fortalecer, mas mais relacionamentos ou relacionamentos pobres podem nos afetar negativamente. A questão é como é que podemos conduzir uma vida de total felicidade. É o ouro para que o Pai possa nos abençoar hoje, para que possamos desmachar tudo quando tem nos amarrado nos nossos relacionamentos. Vamos para o sexto mandamento, é Éxodo capítulo 20, versículo 13 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Registra o mesmo mandamento que é Não matarás, que em hebraico é Loteza. Esta é a metade dos mandamentos e como já falei, fala acerca de como relacionar-nos uns com os outros. Neste sentido, é muito importante que este mandamento não matarás, vem primeiro nos últimos cinco mandamentos. O problema é que o sexto mandamento muitas das vezes é negligenciado, porque muitas das vezes dissemos Mas precisamos pensar primeiro em como nós estamos sendo assassinados, de uma forma inesperada, e como também podemos cometer assassinato espiritual nas nossas vidas pecaminosas. Este será o fogo dos nossos estudos hoje e próxima vez. Deus já definiu essas formas de assassinato na nossa vida cotidiana. Vamos começar com o Ex Jesus deste mandamento, não matarás. A ideia fundamental do sexto mandamento, não matarás, é o respeito pela nossa vida. E tenho notado que na minha própria vida, este respeito pela vida não está lá. No meu relacionamento com outras pessoas, assim como qualquer outra coisa. Os dez mandamentos, como veremos, priorizam a dignidade da vida, acima de todas as outras coisas. Principalmente o sexto mandamento expressa isto. Hoje vivemos num mundo em que as pessoas desvalorizam a vida. Há muitas notícias de assassinatos nas sociedades. Notícias não acabam ao redor de todo mundo. Chegaremos a obedecer este mandamento, não matarás, ao entender o valor, a dignidade da vida. Afinal de contas, o que é isso de vida? Vamos definir a vida. Vamos deixar de trazer nossas próprias precisões quanto àquilo que é a definição da vida. Precisamos voltar à Bíblia para ouvir a definição do Criador da vida. A Bíblia mostra aqui e diz que toda a vida vem do próprio Deus. Como vemos em João capítulo 1 e também na criação bíblica. E em Gênesis capítulo 1, versículo 20 e 31, ao ver o relato da criação. Quem é que deu origem à vida de todo o ser vivente? Foi o próprio Deus. É por esta razão que Deus é descrito como a fonte da vida. E é referido como o Deus da minha vida. Ou o Deus doador de vida para todas as coisas. Até ao ponto de Jesus dizer, nem mesmo o pássaro, o pequenino pássaro vai cair sem que o pai tome nota. Aquele que é o soberano da vida. Vamos ver isso em Mateus capítulo 10, versículo 29. Afinal de contas, o que é a vida? Temos estas palavras hebraicas e gregas usadas na Bíblia e vamos resumi-las. Primeiro é o hebraico. Hay significa aquilo que está vivo ou tem a vida ou está vivendo. Poderá notar que estas definições que verá aqui são poucos semelhantes, mas... Mas ao decorrer do estudo notaremos uma grande diferença na definição daquilo que é a vida do ponto de vista de Deus. Primeiro é o Hay em hebraico significando aquilo que está vivendo, está vivo ou a própria vida. Segundo temos nefes hebraico significa aquilo que respira a alma ou a vida. Esta palavra significa que tudo quando respira tem vida e tudo quando respira recebeu a vida de Deus. Isto significa que tudo quando respira deve ser respeitado, porque a vida vem do próprio Deus. Em grego, a palavra zoe significa vida. Podemos expandir isso, porque esta é a vida que deve ser gozada enquanto eles comunicam-se com Deus. Esta vida zoe envolve a comunicação com Deus. E esta palavra é referida quando refere-se a nova vida em Cristo. É descrita também como uma vida que é alcançada pela fé. Podemos notar que esta vida é inteiramente espiritual. Não é apenas uma vida física, mas também refere-se a espiritual. Mas também esta palavra é usada para referir a vida eterna que vence a morte. A palavra bios, este termo significa a vida presente, a vida diária. Isto significa a nossa vida, as nossas ocupações ou propriedades. Tudo o que tem a ver com a nossa vida nesta terra é referida como bios. Outra palavra grega também, pis, que significa a vida, a alma ou o eu interior. Vem que na perspectiva divina da vida, não refere-se apenas ao nosso bem-estar físico, mas também ao nosso interior. Não apenas a vida individual, mas também a alma de cada pessoa. A vontade da pessoa, até mesmo as emoções. Fiquei assustado com isto porque muitas das vezes temos altos e baixos nas nossas vidas. E nunca me subiu em mente que as nossas emoções fazem parte da vida que Deus nos deu. Por assim dizer, até as emoções estão no grupo daquilo que deve ser respeitado e dado um alto valor. Tudo isto fala de como a nossa vida tem um grande valor e dignidade. E tudo isto vem de quem? Do nosso Deus. Para resumir isto, a dignidade da vida humana pode ser resumida como segue. A superioridade. A nossa vida, ou seja, a vida humana, é superior aos olhos de Deus acima de toda a criação. E encontramos isto em Gênesis capítulo 2 versículo 7. Deus nos criou na sua própria imagem e semelhança. Os seres humanos são os únicos seres criados pela própria imagem de Deus. A nossa vida é e contém maior dignidade de toda a vida de outros seres criados por Deus. Segundo, aquilo que é a vida de Deus está em nós. Se encontra lá em Gênesis capítulo 2 versículo 7. É porque esta vida de Deus ou este Espírito de Deus está em nós. Podemos nos comunicar com Ele. Apenas os seres humanos receberam o sopro da vida de Deus. Apenas os seres humanos podem se comunicar com Deus. A nossa vida envolve muito mais do que apenas a nossa vida física. Porque as nossas almas podem ter aquilo que é a comunhão com Deus. E fomos criados para sermos eternos. Por causa desta dignidade da vida humana, Jesus chegou a dizer Ele coloca a vida mais valiosa do que todo o mundo. Nas suas palavras, Jesus diz O que ganhará o homem se ganhar todo o mundo e perder a sua própria alma? O que o homem dará em troca de sua alma? Diante de Deus, a nossa vida é muito mais valiosa do que todo o mundo. Não importa como é que nos olham para nós. Às vezes nos menosprezamos. Existem aqueles que se colocam acima de todos. Independentemente daquilo que é a nossa noção acerca de nós mesmos. A perspectiva de Deus é que a nossa vida é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Quer dizer, a vida humana diante de Deus é igualmente valiosa. Independentemente daquilo que tem ou não. Nós somos muito preciosos. Somos seres únicos. E fomos criados para ser eternos. E nós temos a imagem de Deus. Nós temos esta vida eterna de habitar no reino de Deus eternamente. Cada um de nós individualmente está nesta dignidade. É por essa razão que não podemos matar. Vamos para a definição de assassinato. Estávamos resumindo aquilo que é a dignidade da nossa vida. Podemos notar que este mandamento não matarás tem um grande peso daquilo que nós pensávamos. Este mandamento não matarás proíbe tirar esta vida maravilhosa e preciosa diante de Deus. O verbo assassinar ou matar é razaq em hebraico. Que originalmente significa quebrar em pedaços. Sabes que o assassinato é tão horrífico. De maneira que Deus chegou a proibir comer uma vaca ou boi. Se este boi já matou alguém. Eis que diz a lei específica. Vê que como o poder de dar e tomar a vida pertence a Deus. Tirar a vida de um ser humano é uma blasfêmia completa. E é um desafio contra Deus que é o soberano da vida. Primeiro de tudo Deus diz não tire a vida de alguém. Afinal o que isso significa? Existem muitas formas de assassinar. Assassinar com as mãos. Isso encontramos em 1 Samuel capítulo 3 versículo 27 e capítulo 20 versículo 10. Em versículos referem-se a Joab o comandante do exército de Davi. Que assassinou a Abner o comandante do exército de Saúl. Não podemos dizer que ele matou por uma boa causa. Mas este assassinato não era uma morte legítima. Porque não aconteceu durante uma guerra. Ele assassinou alguém a sangue frio. Também pode assassinar com ódio. 1 João capítulo 3 versículo 15 diz. Aquele que odeia ao próximo é assassino. Não há nenhum assassino que tenha a vida eterna nele. Também podemos matar com a língua. Foi assim que os judeus mataram a Jesus. Eles mataram Jesus com as suas línguas. Que foi através de dar um falso testemunho. Ou através de mentiras. Um desses dias a evangelista Merck deu uma grande definição de mentira. Muitas das vezes pensamos que nós não mentimos. Mas sempre que você adicionar ou subtrair algo da verdade. Estás a mentir. E nós estamos livres desses pecados de mentira. É por essa razão que Deus mostra que podemos matar com as nossas línguas. Foi isso que os judeus fizeram em levantar um falso testemunho para matar a Jesus. Também podemos matar ou assassinar através de escrita. Ou através de cartas. Deus lembra-se de Deus. Lembra-se de Davi quando queria matar o Rias o Hittite. O que fez foi escrever uma carta a Joab para matar o seu leal servo. E Deus lembrou-se disto como um assassinato pelo Davi. E promulgue severamente esta morte. O assassinato pode ser feito através de conspiração. Aqui vemos como o Saul conspirou-se para matar a Davi. Jezabel e seu marido Acabe conspiraram para assassinar a Nabote e roubar a sua vinha. Os judeus são assassinados através de conspiração. Também podemos ser considerados assassinos por consentir aos assassinatos. O Saul, aquele que mais tarde tornou-se o apóstolo Paulo, estava do lado daqueles que mataram o Estevão. Ele guardava os seus vestidos. Também podemos matar com autoridade. A gente sabia que Jesus era inocente. Mas como estava no lugar da autoridade, entregou-o a Jesus para que fosse crucificar. Podemos matar pela fala de compaixão. Fiquei com medo quando vi isto em Lucas capítulo 10, círculo 30 a 32. Quando o Levita e o sacerdote passaram pelo caminho e viram um homem que fora machucado e perto de morte pelos bandidos no caminho. Ele está até lado. E a Bíblia diz que eles passaram de lado. Isso está na parábola de Bonsamartá. Eles cometeram este assassinato pela falta de compaixão. Também há assassinato através de abortos. Hoje em dia, em nome de planeamento familiar, aborto é permitido em quase todas as nações. Mas esta é a remoção da vida plantada por Deus no ventre das mulheres. O aborto é assassinato a sangue frio. E acontece muitas das vezes nesses dias. Até naqueles que se chamam de cristãos. Mas Deus diz que a vida ainda no ventre da mãe é tão preciosa para ele. De acordo com a lei, se alguém machucasse uma mulher grávida e isso resultasse num aborto. Ele era culpado da morte ou do assassinato. Este é apenas um resumo desta lei ou expressão. Não tire a vida alheia. A falta de compaixão está muito longe daquilo que é a vontade de Deus. Ninguém considera trivial a sua própria vida. Do mesmo modo, devemos considerar a vida do nosso próximo como precioso. Quando isto tenha a ver com a prestação de assistência. Vemos capítulo 21 versículo 13 diz. Quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará e não receberá qualquer resposta. Segunda de Timóteo capítulo 3 versículo 3 fala acerca do comportamento das pessoas nos últimos dias. Diz que os dias difíceis virão nos últimos dias. E um dos sintomas ou sinais é fala de amor. Quando Deus diz não matarás, não refere-se apenas a matar outras pessoas, mas também a tirar a sua própria vida. Não tem o direito de tirar a sua própria vida. A Bíblia nos mostra que envolver-se com os assuntos do mundo, entristecer-se por dentro com preocupações, Deus mata-nos indiretamente. Não formos direitos e indiretas de tirar a nossa própria vida. Deixa-me focar em como é que nós tiramos as nossas vidas indiretamente. Uma das grandes causas é preocupação. Então Deus diz não tira a sua própria vida. O suicídio é tirar a vida diretamente. Mas hoje vamos nos concentrar em tirar a vida indiretamente. Segunda de Coríntios capítulo 7 versículo 10 mostra que a preocupação, ou seja, a tristeza do mundo produz a morte. Também na parábola do semeador, Jesus comparou a vida da pessoa preocupada como se fosse um terreno com espinhos. Por quê? Porque preocupações são como espinhos que nos picam e nos matam. Ansiedades vão nos resultar apenas em enfermidades, muitas vezes crônicas. Por esta razão o apóstolo Pedro nos encoraja a lançar todas as nossas ansiedades a Deus. Vamos junto a esta passagem. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 Lançando toda a ansiedade para ele porque ele toma conta de vocês. O reverendo Abraham Pag disse no seu sexto livro os 10 mandamentos. A aliança é eterna com todas as gerações. Resumindo as palavras de Jesus disse Preocupação é desconfiar-se de Deus que é doador de vida. Porque Jesus nos fez lembrar que a vida é tão preciosa do que qualquer coisa no mundo. Diz que a nossa vida é muito importante do que a comida, os nossos corpos são muito importantes do que as vestes. E que Deus alimenta os pássaros dos céus e veste os lindos dos vales. Será que este nosso Pai divino não tomará conta de nós? Nós que somos tão mais valiosos do que todo o universo. Temos isso em Mateus capítulo 6 versículo 25 até 30. O reverendo Pag refere que a única preocupação que deveria estar no coração dos crentes Deveria ser acerca dos membros do corpo de Cristo que é a igreja. Acerca de como avançar o evangelho e de como cumprir a vontade de Deus. Então preocupação pode nos matar indiretamente. E a segunda coisa pode nos matar indiretamente, adivinhe, é a inveja. Deus diz que não tira a sua própria vida. E uma das coisas que tira a nossa vida é a inveja. Os ciúmes levam ao ódio e é um veneno horrífico que mata-nos por destruir os nossos ossos. Versículos com provérbios capítulo 14 versículo 30 que diz que o ciúme vai empodrecer os nossos ossos. E o cipriano, o bispo de Cartaz, disse que o ciúme é uma ferida secreta. Porque quando somos entristecidos, nós explodimos, tiramos para fora a nossa ira. Mas o ciúme ou a inveja se estabelece no fundo do nosso coração e seca o sangue e empodrece os ossos. Quando o coração de alguém está cheio de inveja e ciúmes, isso leva ao assassinato. Como vemos em Mateus capítulo 27, foi o ciúme e a inveja que levou com que os sacerdotes planificassem a morte e entregassem a Jesus para ser crucificado. E a Bíblia nos mostra que a inveja ou ciúme é algo diabólico e uma paixão mundana que é feita contra a vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 37 versículo 11, vemos o germão de José vendendo o seu irmão por causa de ciúme e inveja. Em Gênesis capítulo 3 versículo 14 a 20, diz que a inveja é demoníaco, é diabólico, é mundana. Em 1 Pedro capítulo 2 versículo 1, é algo que devemos retirar de nós como seguidores de Cristo. E diz que onde há ciúmes e inveja, há apenas desordem, há apenas todo tipo de mal. E o reverendo ou Abraham Pag disse, nunca pode haver prosperidade onde há ciúmes e inveja. Não importa como você vai batalhar, se houver ciúmes e inveja, nunca vai conseguir chegar em qualquer lugar. Vamos voltar para ti ao capítulo 3 versículo 16. Isso não se aplica apenas nas nossas vidas pessoais, mas também nos nossos casamentos, nos nossos colegas da escola, do trabalho e nos nossos negócios. Até mesmo para os nossos irmãos, mesmo na igreja, até na nossa nação. Como verdadeiros seguidores de Cristo, somos tão fracos quando olhamos para tipos de pecados como este. Por isso devemos lançar isto para Deus. O que significa? Devemos pedir ajuda de Deus. É Deus que vai nos curar deste todo tipo de mal que habita no nosso coração. Este é um veneno mortal no coração daquilo que cultiva ciúmes e inveja. Agora vamos olhar para o suicídio que é tirar a vida diretamente. Mas até agora vimos que a inveja, ciúmes e preocupação são formas de suicídio indireto. Agora vamos olhar para a realidade atual da nossa vida na sociedade. Até hoje o suicídio é tido como um problema global. Por causa disto, o mandamento não matarás deve ser incutido às pessoas e é mais importante do que em outras ocasiões passadas. Por causa dos suicídios, a Coreia do Sul foi nomeada a república de suicídios. Por causa dos suicídios que aconteceram. Se olhar para a lista de maiores suicídios, a Coreia do Sul está no número 10. O que estes números significam? Significa que 24.7 é o número de suicídios que ocorre entre 100.000 pessoas. Significando que no ano de 2010, por ano, tinha-se o registro de suicídio de 15.566 por ano. Até no ano de 2020, era entre 13.000. Se basearmos nesses números de 15.000 por ano, significa que diariamente há 43 pessoas morrendo de suicídio. Isso significa que há uma pessoa cometendo suicídio em cada 34 minutos. Será que este não é um número assustante? Cada 34 minutos tem alguém cometendo suicídio. A sociedade pode eliminar o suicídio se nós cristãos colocarmos os alicerces da preciosidade da vida humana. Assim como a dignidade da vida. Creio que esta é uma mensagem que devemos proclamar para as pessoas ao nosso redor. E este deveria ser um objetivo comum em que deveríamos trabalhar juntos. Para proteger, salvar vidas. Teve alguns, ou tem alguns relatos de algumas pessoas na Bíblia que cometeram suicídio. Encontramos primeiro o Saúl, que foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel, durante a batalha contra os filisteus, porque ele não queria morrer nas mãos dos filisteus. Ele cometeu o suicídio, caindo sobre a sua própria espada. O outro é Aitofel, o conselheiro de Davi. Ele conspirou-se com Absalão, mas o Absalão não seguiu o plano e o conselho dele. Daí Aitofel foi para casa e enforcou-se. Também vemos o Zimre, o rei do Israel do Norte. Veja que são pessoas de classe alta. O Zimre cometiu o suicídio por colocar fogo no palácio. E o mais notável do Novo Testamento, o Judas Cariot. Tendo vendido o seu mestre Jesus por 30 moedas de prata, foi-se enforcar e caiu na pedra e o seu corpo destruiu-se na pedra. Todos os seus intestinos saíram para fora. Ao usarmos o que há em comum nessas vidas, vemos que as suas vidas não tinham nada a ver com a vontade de Deus. E é muito importante estabelecermos a perspectiva bíblica da vida. Devemos estabelecer a perspectiva da vida da forma bíblica. Primeiro de Deus devemos fazer as pessoas entenderem que a vida humana é nobre. A presa da vida é porque ela foi criada por Deus. Não por causa daquilo que a pessoa tem, ganhos materiais, realizações acadêmicas, políticas. Não. Apenas por ser pessoa. São nobres porque foram criados por Deus. Não por causa de seus alcances e realizações. Não por causa de sua etnia, raça, nacionalidade, cor, língua. Mas por causa de ser simplesmente pessoas. Segundo, a soberania sobre a vida pertence a Deus. Não há nenhum ser humano que tem o direito de tirar até mesmo a sua própria vida. E o cometer suicídio é uma demonstração de rei da rebelião contra o direito de Deus. O corpo humano é o santuário onde o Espírito de Deus habita. E este é aquilo que é o plano original de Deus. Para que os nossos corpos fossem apenas a habitação do Espírito Santo. É por isso que precisamos preservar nossos corpos santos. Para que a habitação do Espírito Santo nos resulte em bênçãos nesta terra. E creio que esta é uma mensagem que temos para o restante do mundo. Como verdadeiros cristãos e pregadores da mensagem da história da redenção. Devemos proclamar o quão cada um de nós especial e incutirmos a vontade de Deus nas nossas vidas. Para que estejamos acordados, despertados a entender o valor da nossa vida. Assim como a valorização da vida dos outros seres humanos. Creio que por assim fazer, erremos copiar o como é que Deus, nosso Pai, tem nos mostrado o valor da vida. O que concerne a cada um de nós em todos os tempos. E possamos fazer o mesmo para que todas as pessoas ao nosso redor. A próxima vez vamos orar para leis específicas. De uma forma profunda. E veremos as passões evangelísticas para aquilo que é a esfera do coração. Para ver e ter mais entendimento daquilo que Deus significa ao nos dar este mandamento. Então vamos orar. Pai que agradecemos por nos abençoar de maneira que podemos ver e aprender diante da sua palavra. Ao sermos privilegiados de receber o sexto livro que é da autoria do reverendo Abraham Park. Queremos ser este mandamento de Sinai onde o Senhor escreveu todas as suas leis. Pai, nós queremos entender o quão dignificado é a nossa vida. E o quão preciosos nós somos diante do Senhor. A vida que o Senhor colocou em nós é tão bonita e preciosa. Até ao ponto de o Senhor considerar nossa vida tão preciosa do que todo o universo. Ajuda-nos a entender este sexto mandamento para que nunca sejamos capazes de assassinar os nossos próximos. Mas pelo contrário, possamos espalhar o movimento de doar a vida para todas as pessoas ao nosso redor. Para que as pessoas não sofram mais pelo assassinato cometido pelas pessoas. Mas que eles possam compreender a preciosidade da vida. E agradecemos e oramos tudo isso. No nome é preciso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.